Se cada escolha é realmente uma renúncia, bancar nossas escolhas e assumir a responsabilidade por elas pode até ser um peso, mas é um peso libertador. Quando ligamos o GPS da coragem e assumimos um lugar de motoristas na nossa estrada, não há caminho de volta para o papel secundário do banco de passageiros. É preciso assumir a direção para sermos protagonistas na nossa própria vida. Mas como fazer isso quando o volante muitas vezes está fora do nosso alcance? Aliás, literalmente, no Brasil apenas 35% das CNHs válidas são de mulheres, você sabia? A equidade de gênero no trânsito vai muito além de quebrar estereótipos. É sobre inspirar quem é a mulher a perder o medo de estar no volante. Por isso, a Chevrolet se uniu ao Instituto Plano de Menina no projeto Elas na Direção e fez o aporte de R$ 1 milhão para que mais mulheres possam ter sua CNH e abrir possibilidades de autonomia, liberdade e novos caminhos. Afinal, quando finalmente aceitamos que a passividade perante a vida não nos cai bem, uma transformação infalível acontece. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marçalas Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso com a filósofa, professora, escritora e ativista Jamila Ribeiro, uma mulher que não é apenas motorista da própria estrada, mas também um farol para muitas outras mulheres. Em 2023, ela aceitou o convite da Chevrolet para tirar sua primeira CNH e dirigir a sua vida não só emocionalmente, mas também pelas ruas, alcançando fisicamente os lugares que deseja ocupar. Bom dia, Óbvias! E bom dia, Jamila! Bom dia, Marcela! Fingindo que a gente não estava conversando sem parar aqui agora. Vamos fingir que a gente não estava falando. Então, como você está hoje? Não que eu já não saiba. Eu estou bem, me recuperando de um resfriado, mas bem. Mas você está boa. Estou, estou boa, estou numa fase boa da vida, estou bem. Quero te agradecer, porque você é a primeira convidada do Pão de Óbvias em vídeo. Isso é um grande momento para a gente, para mim, conversar com você é um momento gigantesco. Então, muito obrigada. Ah, eu te agradeço, super honrada, super sigo vocês, acompanho, estou super feliz de estar aqui. Se você falasse mais uma vez, eu choro, sabe? Super sigo vocês e acompanho. Sou canceriana, vai ter uma síncope, lencinhos. Não, sério, gente. Vocês, às vezes, sei lá, parece que vocês entendem o que a gente está passando. E são posts muito legais, são mensagens muito bacanas. E corajosas de tocar, às vezes, em assuntos mais delicados, mas de uma maneira super fofa, assim. Eu acho que vocês conseguem alcançar, assim, as pessoas. Eu super acompanho, passo lá todo dia para ver. Nossa, Jamil, obrigada. É, gente, eu sou a seguidora. Obrigada. Com essa introdução, acho que as ouvintes também devem estar emocionadas, junto comigo. Jamil, eu sou sentada aqui com uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. É isso? Você acorda de manhã e lembra disso? Minha, você acredita que não? Até que quando saiu a lista, eu fiquei meio chocada. Foi em 2019, né? Essa lista da BBC. Eu fiquei meio chocada, mas, ao mesmo tempo, feliz. Porque eu acho que também é importante incluir a gente do Brasil. Porque, geralmente, o Brasil fica sempre de fora, né? Sim. Muitas pessoas não olham para o Brasil também, por essa perspectiva. Então, tem uma visão muito estereotipada do Brasil. O Brasil tem tanta coisa incrível e maravilhosa e tudo mais. Então, eu fiquei feliz, acho que, mais por isso. Por ser uma brasileira, uma lista com outras mulheres também incríveis. E que bom que as pessoas se inspiram, né? Fiquei super feliz por isso. Mas não é uma coisa que eu pense, assim, no meu dia a dia. Eu te pergunto isso, porque eu acho que é muito comum a muitas mulheres, toda vez que a gente conquista um marco desse, ao invés de celebrar, já olhar para saber qual é o próximo. E eu fico em dúvida. Jamila, sabe celebrar suas conquistas? Uma ótima pergunta. Porque eu tive que aprender a celebrar. Porque, no começo, não. No começo, eu acho que também a gente que vem... Eu, como mulher nele, que vem de uma família da classe trabalhadora. E, às vezes, quando a gente conquista alguma coisa, em vez de a gente celebrar, a gente sente culpa. Isso é muito louco. Porque aí você olha para o seu entorno, as pessoas do seu entorno ainda estão numa situação não muito legal. Aí você começa a se sentir culpada, porque você e as outras pessoas não. Então, para mim, foi todo um processo de eu começar a trabalhar isso, de dizer que você merece, para de se sentir culpada. Não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Você faz o que você pode, não se sinta mal. Mas também tem esse outro lado, de como a gente também é muito duvidada a vida inteira das coisas, a gente tem que ficar naquela correria. Eu vou provar aquela pressa horrorosa. Então, também tinha esse outro lado. Então, para mim, foi todo esse processo de parar e celebrar o presente e ficar feliz e me sentir completa naquele momento. E, às vezes, as pessoas perguntam qual é o próximo passo. Eu não sei. Isso é que hoje eu vou celebrar. Então, eu tive que aprender. E o candomblé foi muito importante para mim nesse processo de autoconhecimento, de eu também olhar para as coisas nesse lugar de, Puxa, que legal, estou feliz e eu vou celebrar esse momento. E é incrível que você fala sobre ver sem pressa. Porque é um pouco isso, né? Parece essa corrida que a gente vai passando e esses momentos passam quase que no automático. E essa puxada para o presente muda muito o que é o tempo certo das coisas também na vida. Você vê na prática esse momento seu de desacelerar? Sim, isso foi um processo, para mim, muito profundo, que começou muito na pandemia. No meu mais recente livro, Cartas para Minha Vó, é o meu primeiro livro mais pessoal. E eu termino o livro, a última página, eu falando para minha avó, eu aprendi a não ter pressa. Que lindo. Porque todo esse processo meu de ter que fazer tudo, de ter que provar, eu fui para a faculdade com 28 anos, me formei aos 32, e aí eu defendi a minha dissertação de mestrado aos 35, eu fui mais velha, e aí minha filha era pequena, e aí a época com as pessoas eram contra eu estudar, morando em Santos, e deixar a filha, várias pressões. Aí você chega na faculdade, quer estudar filósofas, os seus professores falam de filósofas. Aí eu queria estudar Simões de Beauvoir, e um professor me falou, quem que é a Beauvoir? Mulher do Sartre. Não. Sim. Tragédia. Que tragédia. E aí você não tinha mulheres para estudar, eu tinha que estudar, e os professores dizendo que aquilo não era filosofia, que aquilo era menor. E aí eu, não, vou provar. E você monta um grupo com seus colegas, e estuda, e vai para fora do Brasil, e conhece pesquisadoras, e ganha a melhor bolsa. E uma jornada dupla. E jornada dupla, e sendo mãe, e tendo que lidar com as pessoas, onde está a sua filha, que você está aqui estudando? E aquela coisa toda, e aí você fala, não, eu tenho que provar. E alguém é a melhor bolsa, e aí não sei o que. Então, quando chegou a pandemia, foi um processo muito doido, assim, para mim. Porque eu estava fazendo um milhão de eventos, e aí eu coordeno uma coleção de livros, eu publico outras pessoas, e aí eu faço várias outras coisas. E aí, no final de 2019, que eu fiz mais de 174 eventos... Gente... Meu Deus! Eu trabalho em terapia até hoje, não façam isso. O meu médico falou para mim, olha, Djamila, você precisa diminuir o ritmo. Mas você estava com dificuldade de dizer não? Ou você... Por que tanto? Eu estava com dificuldade de dizer não, mas também era tudo tão difícil, que aí eu tinha que fazer e provar que ia dar certo, e ir fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo para um monte de gente. E aí, quando chega o final do ano, que ele fala isso para mim, eu falei, ah, vou parar, vou parar, vou parar. Mentira, já tinha um monte de coisa marcada para 2020. Só que aí veio a pandemia. E aí, todos os eventos cancelados. Aí eu fui forçada a olhar para mim. Sim. Porque eu estava, automático, fazendo um milhão de coisas. Nessa que eu tive que parar e olhar para mim, eu falei, gente, por que eu estou fazendo tanta coisa? E aí eu fui forçada a me analisar. E a ver que eu também estava correndo desse jeito, porque foi sempre tudo tão difícil. Eu sempre tive que provar que eu merecia, que eu era boa, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí eu mesma falei, por que eu estou querendo provar para pessoas que, inclusive, eu não gosto, para padrões que, inclusive, eu desprezo. Por que eu estou fazendo isso? O que eu tenho que provar para quem? Por que eu estou correndo desse jeito? Por que eu não vou parar e sentir mais? E aí foi quando eu me reconectei com a minha sexualidade feminina. Porque minha mãe morreu, eu tinha 20 anos. Então, e eu sempre fui essa menina criada para dar certo, para trabalhar, para estudar. Jamais vou ser como a minha mãe. E depois você olha para esse feminino. E aí você para. E aí você fala, gente, mas se eu estudei, meu pai incentivou tudo, mas quem lavou meu cabelo? Quem cozinhou a minha comida? Quem passou a minha roupa? Quem que me ensinou a andar de cabeça erguida? E daí eu comecei a me conectar com esse lugar feminino da minha família. E aí foi quando eu parei e falei, chega, eu não preciso de tudo isso. E é quando surge o Cartas para a minha avó mesmo. Eu contando para a minha avó toda a minha vida. Minha avó morreu, eu tinha 13 anos. E eu valorizando esse lugar do cuidado. E eu também simplesmente parar. Oxum, com o espelho. Olha para si. E por que você está querendo corresponder a essas expectativas? E por que você não está valorizando esse lugar do parar, da calma? Aí foi quando eu voltei a cuidar das plantas em casa. Eu fiquei mais em casa com a minha filha. Esse lugar da casa, que eu fui tão ensinada, que não era o lugar. De repente eu vi que era o lugar, que era esse lugar do aconchego, que era esse lugar que várias coisas incríveis aconteciam ali. Então eu precisei parar, fui forçada a parar, para olhar para mim e resgatar essa calma, resgatar, viver no momento presente, resgatar a beleza que é de você cozinhar para alguém. Sim. Gente, você cozinhar para alguém é uma coisa tão bonita, né? E é poderosa também, né? Quantas mulheres, às vezes na comida você põe o veneno ali. Quantas mulheres já usaram? Ai, os bombons, né? Que horror. Então, mas é um lugar também do carinho. Porque a sociedade patriarcal disse que isso era um lugar menor. E por que eu estou acreditando nisso? Então foi um lugar muito importante para mim, esse lugar da calma, de eu poder ter tempo. Mas é muito forte isso que você está falando. Porque você começa falando que jamais seria igual a minha mãe, esse lugar da dona de casa. Mas na verdade, acreditar que só existem dois extremos está nos proibindo de acessar um lugar muito valioso. Nosso também. E esse cuidar da casa é um tanto de cuidar da nossa mente. Eu, pelo menos, sinto que quando eu estou cuidando da minha casa, cozinhando para mim, sei lá, arrumando a casa, eu coloco assim, o meu eu em dia. Não fiz tantos eventos quanto você, mas passei por algo parecido, assim, de desacelerar para conseguir entender qual que é o tempo certo. É isso. Porque senão a gente não para. Senão a gente não para e também porque que... E a gente também não muda a nossa mentalidade, né? Que esse lugar da casa, na verdade, ele é um lugar fundamental para que a sociedade funcione no lugar do cuidado. Porque para o meu pai ir trabalhar, tinha minha mãe cuidando da gente. E como que esse lugar precisa ser muito mais valorizado, ele não é remunerado. Quantas mulheres passam a vida trabalhando e depois não são respeitadas nesse lugar. Então, hoje, eu fazer isso, eu não sou uma pessoa que, ai, nossa, sou uma tremenda dona de casa. Mas eu gosto hoje de ficar quietinha, cuidar das minhas coisas. Eu tenho planta, eu gosto de cuidar das minhas plantas. E isso, para mim, é autocuidado também. Sim. Quando a gente está cuidando desses lugares e se permitindo também dizer que gosta desses lugares. Porque, para mim, quando eu era mais nova, para mim, ai, não, eu tenho horror a ser mulherzinha. Até coloquei isso no livro. E aí você também vê o quanto que a gente é programada por essa sociedade para desprezar aquilo que é majoritariamente do feminino. Sim. Então, quando a gente muda essa nossa mentalidade, a gente vê o quanto que esse é um lugar fundamental para a nossa vida. Você falou da sua avó, você falou da sua mãe, mas eu queria falar da sua filha. Porque sei que foi ela que começou a te dar essa vontade de tirar sua CNH. Sim. Que é um momento importante que você está passando agora. Então, quer dizer que é a sua filha que influenciou uma das mulheres mais influentes do mundo. É isso. Ela é a verdadeira influencer. Ela é a verdadeira influencer. Me conta um pouco como que foi. A Ratulani, a gente tem uma relação muito próxima. Isso é uma coisa que a gente me deixa muito feliz, assim. E ela vivia falando para mim, mãe, quando é que você vai tirar a carta? Mãe, quando é que você vai tirar a carta? E eu falava, ah, e depois? Porque tanta coisa também na minha vida. Quando eu fiz 18 anos, eu não venho de um lugar que fazer 18 anos e tirar a carta era algo a ser realizado. Nem passava pela nossa cabeça. A gente tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? E o tempo foi passando... Ambos os gêneros. É, meus irmãos nem tanto, né? Tanto que meus irmãos têm carta. Então, não era uma coisa que a gente sonhava. E meus pais também não tinham carro. E eu fui depois tendo que, enfim, lutar pela minha independência financeira para depois isso ser uma possibilidade. Só que depois, quando isso se tornou uma possibilidade, eu tinha um monte de coisa para fazer e aí não fazia. Enfim, minha filha ali. Mãe, mãe. Aí, quando ela fez 18 anos, ela falou, mãe, eu não vou tirar a carta antes de você, né? Você precisa tirar a carta antes de mim. Te deu uma chamada. Chamou ali. E eu falei, tá bom, tu olha, desse ano eu não passo. Porque ela falava, não, você vai tirar a carta, aí você vai me levar para passear, a gente vai viajar juntas. E aí, não sei o quê, já fazendo planos. E aí, quando ela fez 18, deu esse start. Ela falou, não, não é possível. Eu não vou tirar antes de você, mãe. Tira a carta antes. E aí, eu falei, bom, aí fortaleceu ainda mais esse desejo. E aí, eu escrevi uma campanha, uma amiga minha, uma grande amiga minha, Marília, tirou carta com 35 anos. E um dia ela falou para a minha amiga, você já dirige a sua vida. Será que você não parou para pensar que você já dirige? Só falta você tirar a carta e dirigir um carro. E aí, isso ficou na minha cabeça, minha filha incentivando essa minha amiga. Então, um dia que eu escrevi, assim, para mulheres que já dirigem as suas vidas. E escrevi sobre isso. E aí, eu fui dar uma palestra na GM. Foi muito engraçado para o CEO, para o CEO e os diretores. E aí, eu contei dessa ideia. E aí, a Adri, que é a Red de Diversidade, adorou a ideia. Falou, conta lá na reunião. E aí, eu contei. Todo mundo achou incrível. Aí, a Cris Rego, que é a Simo, achou maravilhoso. E falou, vamos fazer isso. E já estava com uma campanha, já, para sair. E aí, eles pararam tudo. E incluíram essa para você, que já dirige a sua vida. E eu falei, gente, quantas mulheres vão se identificar? Porque a gente já dirige a casa, dirige a família. Às vezes, dirige a empresa, ou dirige o seu negócio, ou a sua organização social. Dirige de várias formas. E a gente, às vezes, não internaliza que a gente já assumiu esse lugar de direção. Sim. Então, teve toda essa influência da minha filha. E todas essas questões, também, que me fizeram refletir. Eu amo dirigir, né? É uma questão, e eu dirijo muito bem. Eu vou dividir uma história em breve aqui. Mas, por coincidência, enquanto a gente estava planejando esse episódio, minha melhor amiga, ela tem carta, mas ela decidiu reaprender a dirigir. E para dirigir bem, né? Em hábito. E, bom, o trânsito de São Paulo, né? Você vai. Você vai. Eu vou sentir. Você vai sentir. E eu estou acompanhando muito dos medos dela e a insegurança. E, cara, tem tantos paralelos com o ser mulher na sociedade e com medo de, de fato, tomar essa rédea dessa vida que, enfim, não para por aí. Mas, eu imagino que você esteja conhecendo outras mulheres nesse processo de autoescola. E você falou também sobre a jornada dupla e esses trabalhos invisíveis. Sei que grande parte das pessoas não tira a carta por questões financeiras, mas existem outros fatores para as mulheres, em especial, que nos afastam nesse momento de vida. O que você tem ouvido de relato dessas mulheres que estão ali fazendo? Tem outras mulheres mais velhas fazendo? Imagino que sim, né? Porque 18 anos é uma raridade. Sim. Quando a primeira vez que eu compartilhei sobre, contando a minha história, eu falei da minha história e também dos dados, né? Porque tem muitos estereótipos também, né? E isso afasta muito as mulheres. Mulher não dirige bem, as piadas que fazem. Sim. E aí, no dia que eu falei sobre isso, foram centenas de comentários. Isso é uma coisa que me tocou muito, assim, das mulheres dividindo as histórias delas. Então, tem mulheres que até já tiraram a CNH, mas tem medo de dirigir, porque disseram que elas, enfim, não dirigem bem. As pessoas não incentivaram. Muito comum. Desculpa, botaram muito medo na cabeça delas. Tem aquelas que realmente não tiraram, fizeram 18 anos, mas o pai pagou só para os meninos, não para as meninas. Aquelas que tiraram, teve uma senhora que me escreveu, tem 65 anos, fui tirar a carta aos 65 anos. Maravilhosa. E vários relatos, assim, que eu vi o quanto que esse é um tema que é muito importante da gente falar. E para mim foi muito importante estar numa campanha, mas num movimento, que não é só uma campanha, porque, de fato, a gente está trazendo reflexão, a gente está debatendo, compartilhando. E as mulheres mais velhas também se sentindo seguras para compartilhar, porque muitas também escreveram assim, puxa, que legal você mostrar esse lugar de vulnerabilidade, porque me ajudou a me abrir também, porque eu achava que eu estava velha demais. Eu achava que já tinha passado do tempo. Isso foi muito legal, e mesmo de meninas mais novas. Falou, puxa, agora eu vi você, eu vou perder esse medo. Porque tem muito essa questão do medo, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Que é essas coisas que colocam mesmo na nossa cabeça, de que esse lugar não é para nós, ou é sempre essa tentativa de diminuir as mulheres, de colocar em lugares que não são legais, numa sociedade machista. Então, me tocou demais. Eu tenho um dado bem bom aqui. Tem uma água ao seu lado. Ai, obrigada. Muito obrigada. Ai, que lindo, gente. Esse copo, a dor. Não é lindo? Que lindo. Bom, o dado é que hoje apenas 6, 6% dos acidentes de trânsito no estado de São Paulo são casados por mulheres, sendo que nós representamos 80% das pessoas que têm medo de dirigir. E eu fiquei refletindo, porque é o puro suco do estereótipo. Exatamente. E quais são os outros estereótipos, e aí que passa por outras áreas que introjetam na gente desde novas. Então, por exemplo, meninas não são boas em matemática. Exatamente. Aí não temos mulheres nas áreas de ciência, nas áreas de exatas. Como que você enxerga isso, Jamila? Quais são esses outros medos? É muito interessante, né? Porque eles criam lugares para as mulheres e lugares para os homens numa sociedade machista. Então, tem a divisão sexual do trabalho. Mulheres vão cuidar disso, homens vão cuidar disso. Então, além deles criarem os estereótipos, eles também não garantem as oportunidades para que a gente acesse. Sim. Esse que é o grande problema. E a gente acaba internalizando o que não é, e ao mesmo tempo, socialmente, a gente acaba não tendo as condições para. Então, eu acho muito importante a gente quebrar com isso, né? De que mulheres não gostam de matemática. Minha filha quer estudar matemática. Olha! E para mim foi um orgulho imenso, assim. E quando ela falou, eu quero estudar matemática. Eu achei fabuloso. E, de fato, são poucas mulheres ainda. Então, nas áreas mais reconhecidas socialmente, eles criam todas essas ideias para privilegiar o sexo masculino naquele espaço. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Por que mulher não pode dirigir? De onde que isso vem? Eu lembro que quando a minha filha tinha cinco anos de idade, ela pediu um carrinho de controle remoto de Natal. E eu lembro que eu fui na loja para comprar e a vendedora falou para mim, mas ela é menina. E eu falei assim, sim, mas ela quer esse carrinho. E ela estava comigo e eu fui comprar os presentes e deixei ela distraída para eu poder comprar os presentes dela e dos meus sobrinhos. E aí ela falou assim, a vendedora, então ela vai querer esse rosa da Barbie. Eu falei, não, ela quer um carrinho de corrida normal. Bom, aí ela me deu tal, embrulhou, é não satisfeita. Ela foi lá, encontrou a minha filha. Oi, gatinha, tudo bem, minha filha? Ah, onde você quer? É verdade que você quer um carrinho de Natal? Aí minha filha falou, sim. Aí ela, mas carrinho não é para menino? Nossa, obrigada pelo desserviço. Aí a minha filha virou para ela com cinco anos de idade e falou, moças também dirigem. Ah, para. E aí a mulher ficou toda sem graça. E eu nunca vou esquecer, quando a Tulane abriu aquele presente do Natal e ela ficou com aquele carrinho, com aquelas luzes e o carrinho girava o brilho nos olhos dela. E por que que menina não pode ganhar carro? Então é desde criança, ah, menina, é fogão, é geladeira, é isso. E se a menina gosta de bola? E se ela gosta de carrinho? Então a gente precisa refletir de onde que vêm essas construções para a gente não ficar determinando os lugares. E isso influencia a nossa vida de tal maneira que faz com que mulheres até hoje tenham medo de dirigir, ou achem que esse lugar não é para elas, ou que elas não vão fazer isso bem, ou que elas vão ter mais dificuldades de fazer, quando as pesquisas mostram que as mulheres são muito mais cuidadosas no trânsito, causam pouquíssimos acidentes, têm muito mais responsabilidade ao dirigir. Então é importante a gente questionar isso, senão a gente acaba indo para esse lugar que determinam para a gente. Eu também, enfim, fiquei refletindo sobre esse dado da gente causar menos acidentes e pensei, é, com certeza, porque a gente também é ensinado a cuidar de todos ao nosso redor, enquanto muitas vezes os homens são ensinados que eles podem cuidar de si. E fiquei pensando, será que esse é o bônus dessa nossa crença de que a gente precisa cuidar de todos e até o estado de hipervigilância que a gente fica? Eu já ouvi, por exemplo, o serial de que mulher não dá passagem. Mentira, eu dirijo todos os dias em São Paulo, mulher dá passagem. E eu vejo muitas amigas minhas que falam, nossa, mas eu tenho medo porque vão ser muito agressivos comigo. Eu falo, mas pode ser agressivo, você vai estar dirigindo por você. E aí eu ia dividir a história da, a minha história que eu acho que foi a mais absurda que eu vivi no trânsito, porque eu estava na Bahia de férias. Você quer ser importunada nas férias por homem incômodo? Não. E aí a gente entrou nessa estrada, que era uma estrada de areia fofa, e aí tinha um carro nos seguindo, que era para acessar uma praia mais distante e tal, mais escondida. E estava eu, mais duas amigas, a minha prima, aquela que lembra detalhe, lembra do cheiro, sabe assim? E eu lembro que eu estava com um carro manual. E eu ia, vu, vu, falei, nossa, não pode morrer esse carro de jeito nenhum, vamos, vamos, e a gente chegou na praia, e aí no carro que estava seguindo a gente, saem três caras otários, um mais otário que os outros, que perguntam, ué, cadê o cara que estava dirigindo? A gente quer dar parabéns para ele. Mas que audácia. Que audácia. Bom, eu sei que ninguém esquece a história, minhas amigas e minha prima, elas estavam, era ela, era ela que estava dirigindo. E aí eu fiquei durante muito tempo com essa história na minha cabeça, porque lembrei que eu estava uma vez com a minha mãe, e ela fez uma baliza, e a gente estava em, a gente estava no Uruguai, e o cara que estava assessorando ali, ele falou, bela munheca. E durante anos a gente falava, bela munheca. Mas então, como, de fato, tem interferência, porque nunca na minha cabeça uma mulher iria dirigir mal. Minha mãe sempre dirigiu bem, bela munheca. Sim, a sua referência é totalmente positiva. Exatamente. E aí, eu queria saber de você também, como que você enxerga esse lugar coletivo feminino, e também, como que você vai passar isso para a sua filha agora, que talvez vocês dirijam juntas. Ai, sim, a gente espera. Ela quer, né, dirigir. Eu acho muito bonito que nós mulheres, a gente tem essa coisa de, eu acho, de apoiar umas às outras. Claro que tem toda essa ideia da rivalidade feminina que é construída, e aí sempre tem essa ideia de que mulher não gosta de mulher, mulher não apoia a mulher, que é mais uma invenção também do patriarcado, né, gente? Essa ideia de que a gente se deteste. Claro que a gente não tem que gostar de todas as mulheres, não é isso? Eu também não gosto de algumas. Mas a questão é que colocam também num lugar como se a gente só fosse rival. E, para mim, a minha experiência é o contrário. Porque eu venho do movimento feminista, venho também de famílias, que as mulheres eram figuras muito fortes, e que sempre foram as mulheres que estavam ali também apoiando outras mulheres. Claro que também reproduzindo uma série de coisas, não é isso. Mas eu acho legal que quando a gente se fortalece juntas, a gente consegue transformar muito as coisas. Eu acho que a gente tem que olhar mais para esse lugar. E eu só estou aqui hoje porque eu também sou fruto de muitas mulheres. Sim. E eu acho que isso é importante da gente falar e quebrar com essa ideia de que a gente não se apoia, né? Sempre, ah, a primeira é criticar uma mulher, é uma mulher. Porque a mulher é o que... E eu fico assim, gente... Mas sabe uma coisa que me irrita em especial? Alguém falar, ah, mas tal mulher errou. Uma mulher aponta um erro de outra mulher. Mulheres erram. Aí falam, cadê a sororidade? Você pode explicar para as pessoas o que é a sororidade? Posso explicar. Vamos aproveitar que você está aqui. E nem sempre a gente tem que apontar o erro, não significa que não é sororidade, né? Bom, sororidade seria esse princípio de solidariedade entre as mulheres, né? Das mulheres apoiarem umas às outras. E eu acho que isso é fundamental. Porque, de fato, quando eu estava na faculdade, que eu queria estudar mulheres, foram outras mulheres que me apoiaram. Foram mulheres mais velhas que me abraçaram, que me deram livros, que leram meus trabalhos. Na minha vida, eu fui muito apoiada por mulheres. Eu acho que isso faz toda a diferença. Agora, por outro lado, isso não significa dizer que nós, mulheres, temos que concordar com todas as mulheres. Mas é muito pelo contrário. Há mulheres, gente, que a gente vai, inclusive, combater politicamente. As falas que elas têm são falas que, infelizmente, legitimam o sistema no qual a gente critica. Não é porque é mulher, eu não gosto dessa visão essencialista, que eu tenho que achar o máximo. Não, muito pelo contrário. Há mulheres que podem e devem ser criticadas e combatidas no sentido daquilo que elas representam. Isso não tem nada a ver com falta de solidariedade. Porque quando um homem critica outro homem, não é uma questão. É verdade. Eles podem ser diversos entre eles. Por que nós não podemos? A diversidade não é um monopólio dos homens. É algo que também há entre as mulheres. E a gente vai pensar diferente, a gente vai discordar, a gente vai estar, às vezes, em lados políticos diferentes, visões ideológicas distintas, e está tudo bem. Quando a gente fala que a gente tem que se fortalecer, no sentido de fortalecer, enquanto grupo, porque as mulheres, numa sociedade como a nossa, ainda partem de um lugar muito desigual. A gente está num país que é o quinto do mundo em assassinatos de mulheres. Aí, independe de eu gostar da coleguinha ou não, eu estou falando de uma estrutura. Eu estou falando de um sistema. E aí, é importante que a gente lute contra isso, que a gente exija mais políticas públicas, que a gente reivindique os nossos direitos nesse sentido. Agora, isso não tem nada a ver com o fato da gente ter que concordar com todas as mulheres e gostar de todas as mulheres. Perfeito, Jamila. A gente precisava dessa aula, para as pessoas entenderem. Não é? Dá preguiça também mesmo. Nossa, dá uma preguiça. Aí, você é mulher e você não gosta da outra não, gente. Não é o clube da luluzinha. Exato. E agora, isso significa que eu quero que aquela mulher não tenha o direito dela garantido. Isso é outra coisa. Quero que ela seja de uma relação abusiva. Não, exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque as pessoas querem tirar a nossa subjetividade. É uma loucura. E entre os homens, ninguém vai fazer essa pergunta. Acontece muito isso também com a população negra. Que a gente acha que a gente tem que concordar com todas as pessoas negras do mundo. Como se nós pensássemos todos iguais. Às vezes, uma pessoa negra, sei lá, comete algum erro público. A pessoa vai lá na minha página. Você não vai falar nada sobre isso? E eu olho assim e falo, ué, por que eu deveria falar? Porque eu também discordo daquela pessoa. Eu também não gosto dela. E aí eu falei uma vez para um colega branco meu. Que ele me escreveu, um homem branco. Você não vai falar sobre isso? Eu falei, olha, meu querido. Se eu fosse te cobrar. Sobre todos os homens brancos desse mundo. Que fazem merda. Meu querido, você só ia falar disso o dia inteiro. Aí ele se ligou. Ai, não, você não tinha por olho para pensar. Pois é, eu sou um ser humano. Ela também. Eu nem gosto dela, eu não concordo. Então, eles se veem como indivíduos. Mas eles não nos veem como indivíduos. A John Scott, que é uma teórica feminista, ela fala. Quando uma pessoa de um grupo privilegiado, um homem, comete um erro. Sei lá, um árbitro de futebol. Ele comete um erro. O indivíduo vai ser penalizado. Vamos falar, o fulano estragou, prejudicou meu time. O fulano. Agora, se fosse uma árbitra de futebol. Ou uma bandeirinha. O que as pessoas vão dizer? A mulher não serve para apitar jogo. O grupo inteiro leva a culpa. Nossa, total. Não é o indivíduo, porque isso faz parte, assim como as pessoas negras fazem a mesma coisa, de sociedades que discrimina. Então, o indivíduo privilegiado, ele é visto como indivíduo. Agora, a mulher, a pessoa negra, a mulher negra, ela é vista como um grupo. O grupo inteiro leva a responsabilidade quando aquela pessoa comete um erro. Então, as pessoas precisam começar a refletir, sair desse lugar comum. Por que você se vê como indivíduo, mas você não me vê como indivíduo? Por que eu tenho que dar conta de um grupo e você não? Porque a gente não tem que dar conta do grupo. A gente é pessoa, né? Fora a carga mental dessa cobrança. Você acha que a internet piorou isso? Você se sente pressionada para se posicionar sobre tudo que acontece, Jamila? Olha, Marcela, já me senti. Hoje, não. Assim, no começo, quando era muito novidade, porque as pessoas são muito sem noção, né? E elas acham que a gente é atendente de demanda. Então, a gente já fala, eu falo, gente, eu já faço tanta coisa. Aí, acontece qualquer coisa, a pessoa vai lá, você não vai falar sobre isso? Eu falo, gente, tá lá no meu livro, compra, lê e faz o post. Porque a pessoa, ela quer delegar, inclusive, a transformação que ela quer no mundo. Ela vai te perguntar, mas onde compra? É. Ela acha que você tem que fazer. Aí, eu fico, gente, mas que loucura. Hoje, eu não me coloco mais isso, porque é muito adoecedor isso. Muito. A gente internaliza isso. Teve épocas que eu achava que eu tinha. Eu falei, gente, mas eu tenho que ficar atendendo demanda e falando de tudo o tempo inteiro. E, às vezes, as coisas que acontecem também me machucam. E é uma loucura, porque as pessoas esquecem que a gente também faz parte daquele grupo e acontece alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, sei lá, com jovens negros. Eu tenho um sobrinho de 18 anos que mora ainda na Baixada. E eu tenho que ligar pra ele e falar, não sai na rua esses dias, porque, infelizmente, a polícia tá aí. Fica em casa. Eu tenho irmãos. Então, às vezes, acontece coisas. A primeira coisa que eu vou fazer, a depender da região, é ligar pra minha família. Ligar pra saber se tá tudo bem. E a pessoa tá ali te cobrando que você poste. E eu sou mãe. Às vezes, eu tô com a minha filha fazendo uma coisa. Eu tenho uma gata, tô com a gata no veterinário. Tô no mercado fazendo compra. Né? Porque eu faço compra. Eu sou uma pessoa. Tá indo pro mar. Às vezes, eu tô estudando. Às vezes, eu não tô afim. Eu acho que nós, mulheres, temos que naturalizar. Eu tinha uma dificuldade de dizer, porque eu não quero. Pra mim, eu tinha que inventar uma desculpa. Porque um furacão chegou. A minha filha, coitada. Eu já falei tantas vezes que ela me tava doente. Eu já falei pra ela. Filha, se tiver algum evento, alguma pessoa te abraçar, assim, muito. É porque eu já falei tantas vezes que ela tava doente. E a menina é um touro de saudável. Mas eu tinha que inventar que é atuando em saudável. É que é um bom álibi. É um bom álibi. Tem uma amiga minha que falou, depois que eu tive filho... Nossa, nunca mais fui no lugar algum. Tá doente. Tá sempre doente. Preciso ficar. Não tem com quem fica. Só que hoje eu tô nesse lugar de aprender a dizer porque eu não quero. Hoje a menina, você não vai falar sobre isso? Não. Por quê? Porque eu tô assistindo dorama com a minha filha. A gente adora. E eu já trabalho muito. Já faço muito. Eu não tenho que ficar. E aí as pessoas também têm que se ligar que a gente não tá aqui pra ficar atendendo as expectativas delas. E se a gente se coloca essa cobrança, a gente vai ser eterno escravo da expectativa do outro. E eu acho que a gente já faz muito. As pessoas que têm que começar a fazer também. Eu falo, você tá aqui me cobrando, você dedica alguma hora voluntária em algum lugar? Eu abri um instituto. Vai lá. A gente trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Você tem algum trabalho? Você quer ir lá fazer alguma coisa? Aí a pessoa, ah, ah, ah. Então, né? Então, acho que senão a gente fica também sempre se desumanizando. E eu acho que a gente tem que aprender a se humanizar. Isso significa dizer, tô cansada, não quero, eu tenho direito de cuidar de mim. Encontrar esse equilíbrio entre o trabalho coletivo, a nossa mobilização e o cuidado com a gente. Porque se você não estiver bem, não adianta você não vai fazer nada bem. Você tem que colocar esse lugar de botar o pé na terra também e não se achar tão importante. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, você não falou sobre isso. Eu falei, menina, você acredita? Porque se eu falasse, ia acabar o problema. Se eu tivesse feito aquele post, esse problema ia deixar de existir. Mas tava um stories, né? Era só um stories, acabou o problema, acabou o machismo. É porque eu não fiz o stories que o machismo continua. Então, primeiro, parem de me dar esse poder todo que não existe. E segundo, é importante a gente também entender a nossa insignificância de que a gente vai morrer, o mundo vai continuar e a gente vai fazer o que a gente pode. A gente vai deixar aí, a gente quer deixar um legado. Mas a gente também é sujeito e a gente não é a super heroína que vai pegar todas as pautas porque nós somos muito maravilhosos. Isso tem adoecido as mulheres. Então, também eu acho que é encontrar esse equilíbrio. Acho que eu não tenho esse poder todo, também não vou atender suas expectativas, também eu não sou tão importante assim. É, e permitir que pessoas como você, que são porta-vozes muito importantes, possam honrar desejos individuais. Nem todo desejo seu precisa ser coletivo, senão você vai colapsar. Exatamente, esse equilíbrio que é tão necessário da gente poder sonhar coisas para a gente. Eu venho de uma família que meus pais não tiveram acesso ao estudo formal, mas era o sonho deles que eu estudasse. É muito assim das famílias. Meu pai dizia, eu me mato de trabalhar para vocês estudarem. Hoje eu consegui estudar, também venho de uma geração que teve acesso a políticas públicas, venho dos movimentos que lutaram para isso, mas eu consegui realizar esse desejo. Minha filha hoje pode sonhar em fazer matemática. Ela já está partindo de um outro lugar. E eu acho que a gente, sobretudo nós, as mulheres, a gente tem que começar a dizer o que eu gosto de fazer. Quem sou eu dentro disso tudo? Quando eu me separei, eu fiquei 13 anos casada com o pai da minha filha, eu fiquei num processo de depois voltar a me conhecer, porque eu estava tão mergulhada na família dele, meus pais faleceram, eu era muito jovem, que eu tive que depois ficar esse tempo sozinha, que foi muito importante para mim, para eu entender que eu gostava, na verdade, dessa cor, que eu gostava de colocar incenso, que eu gostava disso, tantas coisas que eu deixei de fazer. E eu acho que nós, mulheres, temos que nos perguntar o que eu gosto, eu, enquanto indivíduo. Qual que é o meu desejo? O que eu gostaria de fazer? O que me deixa feliz? Não, o que deixar o meu filho feliz? Não, o que te deixa feliz? Te amo, os filhos. Tá, tá dado. Mas o que você gosta de fazer por você mesma? Até nas coisas pequenas, né? Eu estou exatamente nesse processo. E vocês perguntam, mas o que eu gosto de almoçar em um sábado sozinha? O que eu realmente gosto? Qual que é a música que eu realmente quero ouvir? Descobri que eu prefiro ficar em silêncio. Mas estou numa relação de amor com o silêncio. Então, assim, minha casa é silenciosa, uma paz. Descobri que é isso que eu gosto. Mas eu recomendo que as pessoas descobram isso mesmo estando em relações. Você tem que estar em relações que te permitam se conhecer e ouvir seus desejos. Porque se o desejo do outro está o tempo todo fazendo tumulto na sua cabeça, a ponto de você não saber o que você quer, não é bom para você. E o preço vem. O preço vem. Não é saudável. Você se dilui, né? Você se dilui no outro e você acaba se perdendo e não sabendo quem você é, né? Porque quando uma relação acaba, a diferença é... Se você manteve ali a sua individualidade, a pessoa vai e ela não te leva junto, né? E quando você vive muito, a pessoa vai e você depois não sabe mais quem é você. Porque levou você junto. Por isso que você fica sem chão, né? Então, a gente tem que manter o nosso chão ali. A gente tem que manter a nossa terra. A gente tem que cultivar as nossas coisas, independente de estar em relações. E amigos, tá? E amigos. Não se esqueçam. Amigos. Tem outros lugares de amor que são tão importantes quanto relações sexuais. Jamila, eu assisti o primeiro episódio da websérie e você me pareceu muito segura. Assim, eu fiquei, uau, ela tá... Ela vai arrasar. Vai ser uma pilota. Mas eu queria saber... É um objetivo. Eu queria saber de você. Claro, uma vez que você tomou essa coragem de tirar a carta, tem algum frio na barriga rolando? Como é que você tá se sentindo? Porque eu acho que também é legal pra pessoas saberem que até você tem seus frios na barriga. Super tenho, gente. Nossa, e como tenho? Eu tô gostando muito, assim, desse processo. Assim, pra mim tá sendo divertido. Tô realizando um sonho mesmo. Eu pareço uma criança. Eu falo... Ai, consegui isso. Aí eu fui lá, fiz o psicotécnico. Aí eu fui lá fazer tudo certinho. Ela, olha, você tá acima da média. Eu vi que você falou... Você ganhou um pirulito. Eu amei. Só faltou falar, cadê meu pirulito? E eu acho que é gostoso também a gente se permitir viver essa nossa criança interior, essa minha adolescente que não viveu isso. Eu acho que eu tô gostando disso. Porque as pessoas têm uma imagem de mim, de que eu sou muito séria, muito brava. E é totalmente ao contrário, assim. Eu sou séria. Eu não tenho que ser séria, né? Mas, no geral, sou uma pessoa que eu gosto muito da leveza, assim. Eu tenho buscado muito isso. E esse processo, pra mim, tá sendo esse processo da leveza de poder ficar feliz, de poder comemorar. Eu comecei agora as aulas teóricas. E aí eu tô fazendo online, né? Então, aí eu tô fazendo de manhã. Aí eu desci com meu caderninho. Aí eu arrumei a minha mesa. Aí eu liguei. Eu fiquei esperando o professor começar a aula. Aí eu fico lá anotando, aprendendo. Então, eu tô gostando muito disso, assim. Dessa coisa da gente se permitir fazer uma coisa nova. independente da nossa idade. E de curtir o processo. Eu acho que dá o frio na barriga. Eu acho que quando eu começar as aulas práticas, provavelmente eu vou ter muito frio na barriga. Mas também acho que esse negócio da gente se permitir curtir o processo. Que esse processo não precisa ser um processo doloroso, pesado. Ele pode ser divertido, ele pode ser leve. Mesmo naquilo que eu tenho dúvida. Então, acho que eu tô gostando de voltar, sentar na cadeirinha da aula. e aprender. E acho que esse lugar de aprender é muito gostoso, assim. Eu tô curtindo demais. Sabe que, bom, já tenho carta, né? Já dei uma coça em Três Homens da Bahia. É, pilota. É, pilota. É, eu quero dirigir com você, Jamila. É, é bom. Mas, só de assistir, assim, o primeiro episódio, eu fiquei pensando, putz, será que não tem alguma coisa nova que eu queira fazer? Ou aprender? Porque isso dá uma sobrevida, né, gente? Muito fácil cair meio num tédio de resolver. Claro, minha profissão, claramente, envolve alguns frios na barriga, né? Estamos num dia de estreia. Mas, para vocês, será que não tá na hora de eu estudar finalmente italiano? É isso. E eu acho que nós temos que, como eu falei, né? Eu me formei com 32 anos. A maior parte dos meus colegas tinham 20 e poucos anos. Se eu olhasse pra ela e falasse, ai, tô velha. Eu não teria, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Eu acho que é muito legal a gente não se fixar naquilo que a sociedade diz. Porque é sempre, pra nós mulheres, ai, tá velha. Tudo é tá velha. E como ser velho fosse ruim, né? Eu falo, gente, envelhecer é um processo natural da vida. Eu quero muito envelhecer. Quando as pessoas perguntam qual que é o seu sonho, eu falo envelhecer. É que quando minha mãe... Minha mãe morreu com 51 anos. Meu pai morreu com 52. Eu quero ser muito velha. Eu falo que eu quero ser uma velha, saudável, fazendo meu iogo, mudando as minhas plantas. Porque envelhecer é bom. E por que a gente tem que olhar pra isso de uma maneira negativa? Ai, tá velha? Não, não tô velha. Agora é o momento que eu pude fazer. Esse é o momento que eu tô fazendo. A gente poder sempre fazer coisas novas. Não achar que a gente tem um momento que tem que estacionar na vida. E eu acho que é importante a gente ter esses desejos. Não ser essa loucura, né? Ah, qual é o pró nessa pressa? Não, mas acho que desejos bons mesmo. Daquilo que te completa, daquilo que vai te fazer bem, daquilo que vai te trazer leveza. E acho que esse processo de envelhecer pra nós mulheres não precisa ser esse processo pesado. Porque a gente tem aí uma coisa de uma imposição, de uma eterna juventude pras mulheres. Pras mulheres. E é que faz com que as mulheres fiquem com uma autoestima muito baixa. Que acham que sempre tem que mexer no seu corpo. Que tem que isso, que tem que aquilo. E é uma pressão estética absurda. E acho que a gente não pode cair nesse lugar comum, sabe? Mas ela te fala, não, faz quem quer. Não, a gente tem que falar sobre isso também. Por que que muitas mulheres acham que é preciso? Por que que muitas mulheres estão infelizes, mesmo sendo incríveis e maravilhosas, não se veem nesse lugar de incríveis e maravilhosas? Por que que a gente tem que sempre ficar ali escrava de um padrão, de uma coisa? E isso tem acontecido comigo, assim, eu tô com 43 anos, as pessoas falam, e aí, você não vai fazer botox? E aí, eu falo, não. Por que? Eu falo, porque eu não quero, gente. Eu tô bem. Porque eu não quero de novo. Tô me sentindo bem assim, eu gosto das minhas marcas, elas contam a minha história, quem eu sou, eu não gosto de filtro, às vezes eu tô com a trans, com a raiz pra fazer, as pessoas, ah, você vai nesse evento, assim, vou, ah, depois eu faço, não tive tempo, tô trabalhando muito, e é isso. E às vezes eu vou nos eventos de cara limpa, ah, não vai passar nada, ah, hoje eu não quero. Eu acho que é importante a gente não cair nessa escravidão que impõe pra gente, que tem que ser assim, que envelhecer, tem que ser assim, eu quero poder envelhecer bem, poder pra mim é a saúde, né, cuidar da minha saúde, poder, enfim, fazer aquilo que me faz bem e tal, mas acho que a gente tem que olhar mais com generosidade pra gente, e menos pra essas coisas que tentam enfiar na nossa cabeça o tempo inteiro, e essas mulheres que eu conheço, que estão nessa fixação pela fórmula da juventude, não estão felizes. Então, é muito libertador quando você... É um inimigo implacável. É um inimigo implacável, porque não tem como você lutar contra o tempo, e o tempo é tão bonito, eu acho que é tão bonito quando a gente aceita, a gente olha pra natureza, a única certeza é a mudança, é o tempo todo, né, eu fiz Kung Fu durante um tempo, vou voltar agora, porque eu amo Kung Fu, gente. E aí no Kung Fu tem uma outra luta, que é o Tai Chi Chuan também, que é mitar os animais, e no Kung Fu a modalidade que eu faço é o louva-a-deus, né, então a gente acha que o louva-a-deus é um bichinho, não, é um bicho muito forte e tudo mais, e quem criou essa modalidade ficou observando, e acho que é importante a gente observar a natureza, né, porque aí a gente começa também a entender que a gente é parte da natureza, a gente não fica se colocando tão fora, a gente deixa as coisas fluírem mais, solta dessa pedra e vai com a cachoeira, sabe, eu acho que lutar, quando você tenta buscar essa fórmula da juventude, você tá ali segurando na pedra e se arranhando toda, quando o tempo é uma coisa que vai acontecer, as coisas vão acontecer, o corpo vai mudar, vai mudar, gente, vai mudar mesmo, as coisas mudam, e como que a gente lida com essas mudanças, né, eu acho que se a gente se integrasse mais, a gente não sofreria tanto, assim, essas coisas. É, acho que especialmente como mulheres, né, porque a gente parece que às vezes tem muito, tem dois tempos, então é o jovem demais, de repente velha demais. Velha demais. Estava até comentando com as meninas da equipe da Óbvias que, bom, eu fiz 33, encontrei umas meninas de, sei lá, 18 anos num evento de arquitetura, e elas falaram, nossa, qual é a sua faculdade? E eu falei, não, eu já me formei na faculdade faz 15 anos, mas, né, obrigada. Nossa, você não parece ter essa idade. Falei, não, você que acha que uma mulher de 33 anos deveria ter uma aparência diferente. Sim. E só a aparência é uma mulher de 33 anos. É isso. E até rever esses elogios, assim, não, eu não tô honrada, eu quero parecer ter 33 anos, obrigada. Não quero parecer estar na faculdade. Até fiquei preocupada. Será que é o cabelo que eu uso? Não, eu escuto isso também, mas não parece, você tá tão jovem. Eu falo, gente, mas eu sou uma jovem senhora. Mas 43 anos é jovem. E? Como? Não é uma loucura? É uma loucura. Eu olho assim, eu falo, mas gente, tanta vida pra viver ainda, não é mesmo? E eu tenho planos mesmo de fazer tantas coisas ainda na minha vida, mas eu acho que a gente precisa parar com isso, né? A gente coloca uma, fica uma, enfim, é uma escravidão mental mesmo, que eu acho que a gente tem que, porque é isso, os elogios mesmo. E eu escuto muito isso, ah, mas não parece? Ou, nossa, você, eu sempre fui muito magra. E aí depois, num período, eu engordei um pouco e as pessoas, aí depois eu emagreci de novo, eu fui fazer educação alimentar, porque é isso, eu quero ter saúde. Sim. E aí as pessoas, mas você tá muito magra, você emagreceu, tá maravilhosa. Ela fala, não, porque antes eu não tava maravilhosa. O que você quer dizer com isso? É, eu falava, gente, mas eu sempre fui maravilhosa, né? O corpo da gente tem uns processos e tal. Não, mas você tá melhor agora, você voltou, né? E tal. E aí você começa a escutar isso, aí você fala, aí você entende porque tem tantas mulheres. Claro. Que ficam, mas eu acho que a gente precisa procurar esses caminhos pra não cair nisso. Eu emagreci de novo, porque de fato eu fiz a educação alimentar, pensando na minha saúde, ganhei mais disposição e foi ótimo tudo, mas as pessoas só focavam nesse ponto. Como se nosso corpo não fosse acompanhar os momentos de vida, né? Exatamente. Então os momentos de vida que a gente precisa tá maior pra bancar algumas coisas. Pois de outro a gente tá se sentindo mais leve, de repente não tá na comida, um valor e vai mudar. É isso, eu acho que é importante a gente achar, associar tudo que a jovem é bom e a velha é ruim e envelhecer. Eu como sou do candomblé, gente, no candomblé, idade é posto, a gente pede a benção pros mais velhos. Então quanto mais velho você é, mais você tem respeito, ou os postos que você vai assumir, você só consegue ser mãe de santo ou pai de santo depois de alguns anos de iniciado, você vira o irmão mais velho e o ebome depois de sete anos, e é isso, né? Então no candomblé eu vou pedir a benção pras minhas mais velhas e o lugar da sabedoria, e por que que a gente tá olhando pra essa questão do envelhecer por uma perspectiva negativa. Eu acho lindo envelhecer. Eu vou falar algo muito menos bonito, mas eu juro que eu vou chegar em um lugar parecido. Outro dia eu fiz uma aula de adrenal ginástica com senhoras de mais de setenta, oitenta anos. Cara, eu fiquei apaixonada pelas conversas, eu achei tão mais interessante do que pessoas mais jovens, uma delas estava tão feliz que o marido tinha ido embora. Ah, e ela se libertou. Ela se libertou. E elas estavam falando que agora, isso aqui já não tem mais conserto, e aí eu achei maravilhoso, porque elas são um verdadeiro positivismo corporal, entendeu? Elas estão completamente libertas. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, então eu sempre preciso conviver com mulheres mais velhas, acho que vai me fazer bem, sabe? Ah, eu gosto. A gente convive com mulheres mais velhas que eu, assim. E eu quero envelhecer, você já pensou? Ter licença poética pra ser chata? Eu tô louca pra envelhecer. Como você tá velha, mais velha, você pode ser chata, né? Ah, ela já viveu muito. Você vai, eu não tenho mais idade pra isso. Eu sou louca pra falar isso. Eu não tenho mais idade pra essas coisas. Ai, tô louca pra perder a paciência também. Eu tô louca pra perder a paciência. Ah, chega. 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 Ah, eu tô velha. Não tenho paciência pra isso. Gente, eu tô doida pra... Eu já falo isso. Já tô usando isso. Tô adorando, né? Ai, gente, eu tenho 43 anos. Eu não tenho mais paciência pra essas coisas, não. Eu adoro. Eu tenho mais idade. Não tenho mais idade, é. Não tenho mais idade pra isso. Não tenho mais idade pra isso. Ai, tão palhaçada. Exatamente. E envelhecer é tão bom, porque hoje eu olho, eu gosto muito mais de mim hoje. Sim. Porque quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era tão insegura. Nossa, absolutamente. Medo de tudo, do que um falar, e que não sei o quê. Hoje as pessoas falam, ai, não sei quem falou não sei o quê de você. Eu falo, ai, ok. E você te dorama. Gente, é maravilhoso. Porque hoje a maturidade te traz, acho que uma calma, uma... Você começa a olhar pras coisas... Não importa. Não importa. Com 20 e pouco você quer agradar todo mundo. Eu, pelo menos, né? Porque essa geração é da minha filha. Eu tô vendo aí uma galera mais diferente. Eu acho maravilhoso. Que bom. Mas eu era uma menina super insegura. Queria agradar todo mundo. Queria não sei o quê, queria não sei o quê. Ai, será que eu agradeço? Será que isso... Cara, hoje, pra mim, é tão libertador poder soltar o ombro. Ah, não gostou do que você fez. Claro, alguém não vai gostar. Tá bom. É um toque pra agradar todo mundo, né, gente? Quer ser barulhento? Quer ir... Tá bom. É. Tá bom. Falar tá bom é libertador, né? Total. A pessoa quer arrumar briga contigo. É, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Ok. Obrigada. É ótimo. É ótimo, Aliana. Mas só com 33. São 43 que você consegue. Se você tem menos, você não pode ainda. É mais difícil. É mais difícil. É que não pode. Calma, botar no inconsciente. É, é mais difícil. Pode ser mais desafiador. É. Tá bom. Tá bom. Tia Mila, maravilhosa. Ai, que delícia de papo. Bom, quero saber de você, pra gente encerrar o primeiro episódio em vídeo do programa. Enfim, já entregou tudo. Qual que vai ser seu primeiro destino, uma vez que você estiver com a carta na mão? Ai, aquelas, não. Eu acho que tem um tempo poder pegar a estrada, não é mesmo? Mas as minhas amigas já falaram... Não fica com medo. Não, eu quero pegar a estrada. É, ah, tá. Nossa. É que tem um tempo legal. Tem um tempo legal. Sim, sim. Mas é que eu sei muita gente, assim, ai, nunca peguei a estrada na vida. Não, vai. Nossa, eu vou contar o tempo legal pra eu pegar a estrada. Porque eu não sei... Acho que tem uma sensação... Eu tenho essa visão, assim, de dirigindo na estrada, com o vento e... Cantando. Cantando, indo pra praia, descendo a serra. É uma coisa que eu vou fazer. Mas as minhas amigas já prometeram que a primeira coisa é dar um passeio com elas. Porque as duas dirigem, eu sempre fui passageira. E aí elas falaram, quando você tirar a carta, a primeira coisa que a gente vai fazer... E a minha filha, né? As três. Essas minhas duas amigas, a Marília e a Flávia e a Tulane. E eu dirigindo elas de passageira. Elas falaram, agora, pela primeira vez, a gente vai ser só passageira. Então, a gente... Amém. Elas colocaram isso de motivação, né? Pra quando eu tirar a carta. E eu quero muito, assim. Eu sinto que eu não vou ter medo de dirigir. Eu acho que é isso que as mulheres... Talvez um recado, né? Vocês já dirigem. Eu acho que quando assimila que vocês já dirigem, vocês não vão ter medo de pegar no volante. Vocês já dirigem, a gente faz tanta coisa. A mulherada, meu, a minha mãe fazia tanta coisa. Com quatro filhos. E fazia render a comida e fazia isso. A minha avó. Uma inteligência, uma sabedoria. A gente já dirige. Então, eu acho que eu tô... Eu tô motivada. Claro que tem as inseguranças, né? A gente é humana. Primeira vez, eu acho que da autoescola ali na aula prática, sei que eu vou ficar ali um pouco. Mas eu sei também que eu posso. Eu acho que é isso que me motiva também. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu já dirijo. Vambora. É. Bom, a minha dica pra você e pra quem estiver nesse processo é pra quase tudo na vida. É conseguir ficar atenta. Porque a gente vive um momento em que a gente tá muito desatento, com muita coisa acontecendo. E prestar atenção na respiração, né? Eu sou uma pessoa da yoga, então eu vou pra sempre levar isso pra tudo. Então, respira, vai, decora. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova prática, pelo menos no Rio, é no fundão. E aí você começa fazendo uma baliza. E eu lembro que eu achava muito difícil de decorar a baliza na hora que eu tava fazendo. Então, eu comecei, eu ia pro meu estágio, e aí eu trabalhava em Niterói. Então, eu pegava um ônibus longo, assim, era uma hora e meia pra chegar no trabalho. E eu ficava com o meu caderninho anotando como é que tinha que fazer. Então, um, dois, três, olhou pro espelho. Mas um, dois, olhou pro espelho esquerdo. Então, eu decorei, teoricamente, como que ia ser minha prova prática. Que legal. Será que eu dificultei? Não, gostei da sua dica. É, porque eu achei mais fácil decorar aqui e depois botar em prática. Uhum, gostei. Porque é uma fórmula. Sim. Enfim, vai que te ajuda. Valeu a dica, não, vai me ajudar, com certeza. Não sei como é que é a prova aqui, mas, enfim. Vou pensar nisso, vou pensar na dica da Marcela. Obrigada, Diana. Você tá convidada a voltar de carro pro programa. É, sim. Te aguardo buzinando aqui na frente. Bibi. Volte. Por que que ela fez um ônibus? Um bibi. Tá tudo bem, é isso mesmo. Eu vou voltar, gente, dirigindo. Tá bom. Combinado. Obrigada demais. Adorei, gente. Obrigada, adorei. Tá aqui, de verdade. Eu gosto muito, acompanho. Eu não sou uma pessoa que faz tipo, não. Eu realmente acompanho. Eu confio em você. E eu gosto bastante, assim, dos conteúdos. E parabéns pela estreia Vida Longa. Obrigada, querida. Volte sempre. Obrigada.